Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sou eu Sou eu Sou eu Refúr Ah! Engenhe! Ah! Apagou um dos meses! Resale! Volte-os à casa! Chegou ao ponto de controle! Me pegou de surpresa! Gracias! E aí? Que onda? Já volto! Procurando por mim? A gente se vê! Muito melhor! Ah! Sentir saudade! Bem melhor! Posso precisar disso, mas... Obrigada! Que tal! Pronto! Não! Já estou pronta pro drink! Eu estava aqui o tempo todo! Só você não viu! Volta já já! Boa! Hora de acertar as contas! Oh! 하ar.. O que é isso? 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 O que é isso?